oi oi meus amores tudo bem com vocês gente seja bem vindo a gente nosso canal agora minha cara inchada e ignora também essa bagunça em cima da cama gente que eu fazer depois de gravar esse vídeo eu fazer um vlog do canal cantinho da jaque arrumando as coisas organizando, arrumando, agarrendo, lavando então é que eu acho que bagunça tá gente vem que faz no vídeo de hoje o que eu faço, vou aproveitar que ela não está dormindo porque se eu não acordar ela não acorda o que eu vou fazer gente vou passar a manhã toda irritando a pobrezinha da lave vocês estão pedindo bastante pra fazer esse vídeo gente então resolvi trazer esse vídeo tá bom mas antes de vocês assistirem deixa o like, se inscreva no nosso canal segue a gente lá no instagram também porque é muito importante vocês seguirem a gente lá no instagram porque lá a gente posta vários stories, a gente fica mais tempo lá com vocês então também é muito importante vocês seguirem a gente lá também tá gente várias perguntinhas lá no instagram então é muito importante a gente interagir junto gente então meus amores vou esperar ela acordar e vou começar a fazer essa brincadeira de mau gosto que você me pediu gente então vamos lá gente não acredito que ela tá na sala vendo televisão larissa vai agora de rodente hum vai fazer um dever depois um monte de dever pra fazer eu hein vai arrumar a vida hum 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 é mesmo o aluno vai escovar dente aqui na sala ou no banheiro hum hum vai larissa vou aí escovar dente tô brincando não hum deixa eu ver o que essa menina tá perguntando aqui é você anda 10% hum você anda 10% larissa quem tá mandando você mexer no celular essa hora vai arrumar alguma coisa pra fazer anda ai gente acordou escovou o dente e vai mexer no celular é é não é pra mexer no celular agora não vai arrumar teu quarto meu hein acorda de manhã vai mexer no celular todos dias sério se eu não ficar em cima não faz mais nada ó cheio de roupa vou guardar aqui ó vou fazer no outro canal arrumando é é é que eu ia ficar aqui de olho né gente porque ela finge que vai arrumar o quarto e fica dançando aqui né é tô rindo não Isso aí é pra dobrar Não é pra embolar assim não Pode dobrar isso mais na cama Faz a bovinha aqui pra esse dobro direito Alguns momentos depois Mãe, já acabei Já acabei de arrumar na cama Já acabou não? Vai dar merda Vai dar merda Vamos Eu vou matar tudo, nem que chame Eu tô ocupada aqui Vai morrendo aí Tá ocupada não? Gente, estou mostrando a nossa mentira da manhã Com a Lari Arrumando a casa toda Inédito, gente Olha isso Em Anaca E aí E aí E aí E aí É, antes não tava cantando? É. Só que eu comecei a fazer o vlog que tu parou? Vou ver se o chão tá limpo. Gente, logo de cara já vi um negocinho aqui, ó. Como eu já acabei de varrer? Tá acabando de varrer, Lari, tá tudo sujo o chão. Aguarde, por favor. Tô falando que varreu o chão, ele foi tudo sujo, querida. Não, pega a lavadora lá, não varre direito. Pô, eu te ensino varrer casa direito. Não, hein? Gente, desculpa por eu não tava fazendo essas coisas assim no vlog. É, porque tem hora o nosso vlog fica assim mesmo, gente. Irritante. Que merda, hein? Sabia não? Mas o varro direito! Olha, o que tá falando? Eu não tô falando de merda! Olá, Alissa! Vem aqui! Gente... Gente, me desculpa. O Alissa, eu tô fazendo o vlog, olha o que tá fazendo, cara. Aí eu vou ter que ficar cortando essas coisas. Ah, vou cortar! É só cortar! Vou ficar cortando. Eu não sei, eu pedi desculpa pra vocês, tá? Por essa situação. Porque eu comecei a iniciar o vlog e essa menina não tava nessa coisa que eu tô pedindo. Olha o chichão, tudo sujo. Não varreu, gente. Não varreu. Então eu queria pedir desculpa pra vocês, tá? Porque eu achei que ia ser um vlog mais diferente, bem legal. Mas acontece que, infelizmente, tem que ter uma briga. Porque se não tiver briga, não é aqui. Não é a nossa família, gente. Tem que ter briga, sabe? Vai, varra aí o chão pro pessoal ver que você sabe varrer. Você é trabalhadeira. Lá você tem que fazer bonito pro vlog, Larissa. É, é, fazer bonito pro vlog. Tô gravando o vlog aqui e você é passando vergonha, fazendo passar vergonha aqui, ó. Ó, meus amores, agora eu vou ali fazer outras coisinhas. Enquanto a Lá termina de varrer, gente, desculpa, gente. De coração, sério, desculpa. Porém ela tá agindo assim, nesse vlog, fazendo passar vergonha. Verdão, sério. Eu não sei o que tu falar hoje. Ela tá nervosinha. Olha lá, ó. Olha a cara dela, gente. Dá até pena. Gente, esse vlog hoje não vai dar muito certo, não. Quer ver? Larissa! Primeira menina que tá estudando, tá brincando com as cachorradas, ó. Larissa, por que tá brincando com as vacas e ele vai ver, Larissa? Eu, hein. O que ele vai fazer? E tá brincando com os cachorros, cara. Gente, já aconteceu alguma coisa nesse vlog? Eu me irritava alguma coisa, vocês já sabem, tá, gente? Até porque hoje, infelizmente, a Lábia tá meio assim, ó. Tá nem aí pras coisas. Então, se vocês verem eu irritado nesse vlog, vocês já sabem que é por causa disso. Porque ela não fala as coisas que eu peço direito, gente. Depois que ela escovou o dente, varreu a casa, o que eu pedi era pra ela tá vindo pra cá fazer bebê. E ela não veio, ela tá brincando com os cachorros. E de manhã aqui é uma correria danada, de manhã, entendeu? Depois que ela faz o bebê dela, ela fica livre, não faz mais nada. Livre. E é muito difícil também eu pedir pra ela varrer alguma coisa. Muito difícil. A única coisa que ela faz é que ela bota água e comida pros cachorros, né? E arruma o quarto dela. Mas então, se vocês verem alguma coisa diferente aí, vocês já sabem que é porque eu me irritei. Porque, sinceramente, hoje esse vlog não vai ficar bom. Bom, mas agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Eu tô até com a cara preta porque eu esqueci de encerrar o vídeo e sair. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um. Tchau! Tchau! E aí